Um reencontro especial, marcado pela emoção. A história foi a seguinte, a Joane estava em casa com a mãe, quando de repente, simplesmente apagou. Estava aqui na minha sogra, eu subi para dar um danone para ela, daí ela comeu, daí ela ficou brincando, e depois ela veio para o meu colo e já apagou. Se torceu toda, já começou a sair um negócio da boca, mas não foi fácil. Na tentativa de salvar a única filha, a Joane pediu ajuda ao sogro, que saiu com o carro para levá-la até o hospital mais próximo. Mas no meio do caminho apareceram os policiais militares, que prestaram os primeiros socorros à criança. Ela me entregou a criança e se ajoelhando no chão já, aí eu olhei o Ramos vindo atrás de mim, aí eu olhei para ele, vamos, faz o procedimento que eu acalmo ela. Ela voltou, ela abriu o olho assim, deu ufa, deu aquele, soltou aquele peso assim das costas, mas de repente ele levanta ela de novo, desmaia. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro na rua ali, não vai dar tempo de chegar uma viatura do SAMU aqui. Olhei sentido Gaspar, a gente vai pegar muito trânsito, Blumenau, estamos mais perto do hospital. Olhei para ele sem duvidar de nada, eu só falei, vamos para o hospital, colocamos na viatura e fomos. A massagem para desobstruir as vias aéreas da menina foi feita pelo cabo Márcio Ramos. Momentos de pura tensão. A gente fez o mínimo, na verdade, porque a gente não é perito na área médica, mas a gente fez o mínimo para poder salvar a vida de alguém. Isso é a satisfação de policial, qualquer policial que passe por essa situação aí sabe do que eu estou falando. Em poucos minutos, a Joane já estava sob os cuidados dos médicos. Ela ficou algumas horas hospitalizada, foi medicada e logo liberada. O Márcio e o William são policiais da Rocam de Gaspar, mas excepcionalmente naquele dia, por conta do mau tempo, estavam com uma viatura, num lugar que não costumam ficar. Ou seja, deu tudo certo para salvar a pequena Joane. Se caso, eles não estão ali, eu creio que essa menina não estaria aqui. Porque como é que eu ia fazer? Eles não vão respeitar um carro que é, né? Vou cortar uma frente, buzinando, as pessoas, algumas acharem que a pessoa está meio doida, né? Ou está fugindo da polícia, né? Vem com bastante coisa no meio, né? O reencontro aconteceu uma semana depois, bem no dia em que a Joane completou um ano e quatro meses de vida. Essa nasceu de novo. Ela vai fazer dois aniversários. Hoje eu não diria que eles são o Márcio ou o William, eu diria que eles são meus irmãos, sabe? A gente considera muito eles, sabe? Parece que ele ficou da família, sabe? Então ele é, considera que eles são da minha família, sabe? São dois heróis. Dois heróis. Tudo que eu puder fazer por eles, se tiver no meu alcance, vamos lembrar sempre nas datas de aniversário, creio que sempre eles vão estar junto com nós, comemorando junto com a nossa netinha e tenho certeza disso.